E aí, manos? Vamos jogar o joguinho de terror? Vamos nós? Fiesto Fadum. Só que o foda é porque não tem o outro, né? Fiesto Fadum. Não é o Home Alone, tá? A gente vai jogar a segunda parte do jogo. Nós vamos jogar o episódio 2. Simbora! Lembrem-se, para você que está chegando agora, Ney God, o cara mais bonito do Nordeste, deixa o like, compartilha e se inscreva. Ney God, travou meu computador. Fudeu. Porra, mano. Tá que vai jogar o joguinho do terror, velho? Tá maluco? Não vai rodar não, porra. Ih, mano, é crashou, ó. Seja bem-vindo ao meu canal. Porra, velho. E agora, mano? Dois mil anos depois... Caralho, meu PC vai morrer com um joguinho, velho. O que? O que? Aí, porra. MIAFK Settings... Tá, desliga o V5... Ah, mano! Aqui, ó. Chinese Português BR. Fiesto de Fadum! No World Hight Chicken. Segundo episódio. Vamos nós? Se você tem uma história para compartilhar, envia para Fiesto de Fadum. Vou enviar a história do... 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 Do The Play. Dale... Episódio... O Home Alone nós já jogou, tá? O Home Alone nós já jogou, tá? Para mim, é foda. Cadê o jogo, mano? O que? Tem actually. Temiça aí para nós, mano! Bugou. Bucu. Mano. 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 Caralho, meu PC não roda o joguinho mais não, bicho F total Tá carregando, loading, loading, tá carregando, loading Acho que agora vai, hein Aí, porra Fias, tudo é fado 2, episódio 2, nós de hoje, junho de 2016 Não, é, junho de dia 16, não é o ano, não Isso aconteceu com o rei em suas 9 horas Ai, eu sou uma garota de 21 anos E você lembra de várias clínicas de Crabbe ou de Elf? A raiz bit resistente a rar de desordem internet é difícil, gordo Eu sou uma pequena criança ali, escreveu depois Eu quero saber, eu quero Quem puder aí traduzir, que traduza e lê Eu já sei o que é a história Eu sou... Eu já entendi ali só em ver Porque eu não sei... Eu não sei falar pra ninguém, não Ih, caralho Espaço Geralt Ih, cara, eu tô na rua, ó Mas... Isso não é inteligente de fazer, não, hein Mensagem do pai Tá, quando for ler a mensagem, nós encosta o carro, hein Que o cara... O cara... O carro... Continua andando quando você aperta pra ver a mensagem Ixi, aí eu tô bebo Sigo Ih, mais, irmão Tá maluco? O jogo é assim, tá? O jogo é chuviscado Porra, papai Chega os 6 horas Caralho, mano A música, dá pra desligar? Dá, mano Quero ouvir a música Tá sem gasolina o carro Tem que chegar num posto, né Dede Tenha cuidado Tem um carro atrás da gente, hein Não Eu vi alguma coisa estranha ali Botar uma gasolina E aí, bora Chega, meu irmão Não tem gasolina, não Que porra é essa, mano? Ai, tem um vendedor ali Mas... Filha da filha Filha da filha Diogo Não tem um vendedor ali Mas... Você tem um vendedor! Tem um vendedor ali Tem um vendedor ali Tá Botar gasolina no carro Caralho, tá dizendo que tá quebrado? Tenha cuidado Thanks I'm not joking Be careful Safe Tá Well, thanks for this Ih, mané, tem um furgão ali, ó Ih, o cara mexeu Oxi And on more Do not stop Ok Ele tá dizendo que não é pra nós parar o carro Ih, meu irmão, o que é que tu tava mexendo no meu carro aí, porra? Ih, seu fila da puta Oxi O cara mexeu no nosso carro, mané Ih, mas não encheu não a gasolina não, porra O cara não sabe inglês é foda, né? O jogo deveria ter lá português e não tem tradução, não tem porra nenhuma, velho Toma, manugu I got pump too Caralho, não tem a gasolina, velho Ei, meu irmão, vem cá, vem cá Hã? Nada demais, vamos embora Nós jogou o primeiro, tá? O home alone, que é o de não ficar sozinho em casa Ah, eu acho que tem que ir na bomba 2 ali, ó Não 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 Vocês viram que tinha um cara Num furgão que ele parou e ficou mexendo No carro, mano Vocês viram, né? Stonks Stonks, vamos ver se agora eu consigo botar o gás Ah Viu de Enxeme, hein? Botamos o gás Hugo Sim, sim, não me esquece de how to build formilo from story O que é formilo? Tem que escrever? Não João Milo Tem que comprar alguma coisa aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que será que nós temos que comprar aqui, véi? O que seria um Milo que ela manda comprar? Oh, since the mom asked I hand you boys something from Milo from Story Vamos traduzir para nós ver o que é My head, Dubai, Dubai, Somenting, eu tive que comprar algo formilo, formilo, formilo de história Eu tive que comprar algo formilo da loja Comprar um Guaraná, vai Eu preciso, eu não preciso, eu não preciso Ele não quer, não é isso aqui que ele quer Sim, meu filho, thanks I need to pay Eu tô tentando pagar este caralho Tu quis receber, porra É isso aqui? Como é que eu vou pagar esta pica? Tem que comprar alguma coisa, mano Pra mãe dela Comprar um papel higiênico pra limpar o tabaco Cara, só se for... Só se for... Potato Comprar comida de cachorro Comprar comida de cachorro Aqui Nem foda, né, não Qual é a comida do cachorro aqui? Aqui? Aqui, porra Aqui Também nós não lê a mensagem Fazer o que? Cara, o cara O véio O véio tava mexendo no carro O véio tava mexendo no carro, mano O véio do furgão Vem ninguém, vem ninguém Meta o estouro Monstros Não existem Não existem não, pô Confia Meta o pé Opa Cara, tu viu o que eu vi ali? Ih, véi Oxi Liga ali, porra Aí O carro tá acabando a bateria Que tá subindo uma subida, véi Subindo uma subida Ih, ó, tem um carro aí na frente É aquele carro daquele... Eita, caralho Tá acabando a bateria Vai perto dele Não ultrapassa não Estonco É, usa o farol do caba Eita, porra O caba vai meter o pé, hein E com o farol, porra Caralho Caralho Tô vendo nada, mano Eu tô me baseando nos pés de pau Vou descer, porra Eita, deram um jogo de luz aí Aí acendeu Eu desço Pra nós olhar Ah? O caba vai ter O caba vai ter Eita, caralho O caba vai ter Eita, caralho Eu não tenho os pés. 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 Eu não tem 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 os pés. Ela tem os pés. Eu não 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 tem os pés. Ah, o primeiro jogo. Eu não tem os pés. Todos são com os pés. Eu não tem 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 os pés. Eu tem os pés. Eu não 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 tem os pés. Se o jogo não tem os pés. Eu 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 não tem os pés. E onde você tem os pés. Eu não tem os pés. Onde você tem os pés. O que foi? Eu não tem os pés. Eu não tem os pés. O cara não tem os pés. Agora ele não tem os pés. Eu 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 não tem os pés. Hello, 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 hello. Eu não tem os pés. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Eu não tem os pés. 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 Eu não tem os pés.